Música Meu amadíssimo filho Marcos, hoje no aniversário da primeira mensagem que eu dei a você No distante ano de 1994, venho novamente com a minha União Santíssima para dizer-te, para dizer a você A minha primeira mensagem foi o meu apelo de amor a toda a humanidade Naquele dia, como hoje, eu chamei e chamo toda a humanidade de volta ao meu sagrado coração Chamo todos os meus filhos a se aproximarem de mim e a escutarem o apelo de amor do meu coração O meu apelo de amor, o apelo de amor do meu coração vibrou na sua casa naquele dia E desde então não cessou de vibrar, ano após ano, nos corações, nestes montes, nestas colinas abençoadas de Jacareí Onde eu e a minha Mãe Santíssima decidimos fixar o nosso trono de amor, de graças e de misericórdia para todos os nossos filhos O apelo de amor do meu sagrado coração foi repetido desde então, ano após ano, mês após mês, dia após dia Mas infelizmente, caiu em ouvidos surdos, que ouviram tudo com ouvidos mortos Corações que ouviram tudo com ouvidos mortos, sem fé, sem fé real nas minhas mensagens, na minha palavra Por isso, o meu apelo de amor não produziu nenhum fruto de santidade em muitas almas E muitas delas tornaram-se, infelizmente, desertos mortos Onde as almas delas morreram para a vida eterna O meu apelo de amor foi repetido, ano após ano, e foi acolhido por poucos, mas verdadeiros filhos amorosos Que acolheram o meu apelo de amor como você, meu pombinho E deram muitos frutos de amor para mim Sim, rezaram muito, renunciaram aos pecados e aos prazeres deste mundo Dedicaram as suas vidas a mim e a minha mãe Na oração, no sacrifício, na penitência, na santidade, que é o único caminho para o céu E nessas almas, verdadeiramente, o meu coração encontrou amor, correspondência, alívio das grandes dores e chagas Que causam no meu corpo os pecados desta humanidade Um apelo de amor do meu coração Foi repetido, ano após ano, aqui, neste bendito lugar E todas as pessoas que tinham em si um bom caráter, uma alma justa Reconheceram a minha voz As almas que são da luz e da verdade Reconheceram a minha voz e a voz da minha mãe E se levantaram, pressurosas Abrazadas de amor por mim E deram-me o seu sim E nestas almas Eu encontro com a minha mãe santíssima Todo o amor Toda a correspondência Toda a obediência Que o meu sagrado coração Tanto desejou Encontrar Nesta humanidade perdida A fumaça de Satanás Que na minha primeira mensagem Eu disse que havia entenebrecido tudo Que havia tomado conta de tudo E desfigurado, desfeito A beleza das vossas almas Esta fumaça agora invadiu o mundo inteiro Obscureceu tudo Corrompeu Todas as coisas E por isso Agora é necessário Que todos vocês Que todas as almas de boa vontade Todos os meus filhos Se levantem Com um brado poderoso De amor ao meu sagrado coração Fazendo vibrar e ecoar A minha voz Por todos os recantos do mundo Para que então Esta humanidade Possa ver de novo A luz Da minha graça A luz da salvação A luz da minha paz Por isso Vão meus filhos E anunciem por toda parte A minha primeira mensagem Com toda a força E todas as que eu dei aqui Com a minha mãe Para que verdadeiramente O mundo conheça o meu amor E seja salvo Pelo meu amor Quanto a você Marcos Meu eleito O que eu te disse Naquela primeira mensagem Repito novamente a você Não se preocupe Estas aparições Triunfarão E um dia Serão aceitadas Acolhidas pela igreja Antes disso Você ainda terá Que sofrer muito Como naquela ocasião Eu te anunciei E você sofreu Você ainda tem algo A sofrer Mas te digo A sua coragem A sua perseverança E o seu amor Abrasadíssimo Pela minha mãe E por mim Terminarão por triunfar E fazer Com que a verdade Da nossa presença Aqui Seja aceitada Pela igreja Sim O meu coração Vencerá Triunfará De todos os meus inimigos Que há A exemplo Dos do meu tempo Ainda hoje Me perseguem Eu triunfarei E farei Com que a minha Mística luz Desde esse lugar Brilhe Sobre toda a terra Por isso Filhinho meu Não se preocupe Nunca Continue Fazendo O que a minha Mãe te mandou Continue E trabalhando Incansavelmente Pela minha Mãe E por mim Que a verdade Por si só Que as suas Obras De santidade De amor Por si só Farão Com que os nossos Corações Triunfem Sobre toda Treva E toda Apostasia Eu te abençoo Com amor E te digo Meu filho querido O meu inimigo Te odiava Já antes Mesmo de nascer Por isso Quando você Ainda estava No ventre Da sua mãe E eu E a minha Mãe Santíssima Já havíamos Te escolhido O inimigo Desconfiando Que você Seria Uma alma Privilegiada Especial Através da qual Nós Talvez Realizássemos Uma grande Obra no mundo Fez com que Aquela mulher Se aproximasse De sua mãe E sugerisse A ela Que tirasse A sua vida Antes de nascer Mas A minha mãe Interviu E não Permitiu Que sua mãe Acolhesse Tal sugestão Diabólica Isso Sirva de sinal Para você Que o meu inimigo Já te odiava Antes mesmo De nascer E depois Quando Teve a certeza Que você Era nosso Escolhido Tentou Tirar a sua Vida Através do seu Pai biológico Mas não Contava com a sua Coragem Não contava Com a sua Valentia E o seu Valor E através Disso O nosso Plano divino Pode ser Realizado E será Concretizado Em você E através De você Por isso Não tenha Medo Continue Continue Sendo O menino A criança Corajosa Que não Teme Nada E que Enfrenta Tudo E todos Por mim E pela Minha mãe Como você Enfrentou Para salvar A vida Da sua Mãe Terrena E assim Meu valente Guerreiro Continue Em frente Combatendo Bom combate A cada Dia E trabalhando Incansavelmente Para salvar Almas E trazê-las Todas Para mim E para Minha mãe Sim Em verdade Eu digo A você Meu amado Filho Marcos Cada Terço Da misericórdia Que você Gravou Para mim Vale Mais Do que Um ano Inteiro De jejum De qualquer Pessoa Por isso Por esse Novo Terço Da misericórdia 123 Que você Fez Para mim Eu dou A você Hoje 50 graças Especiais E para Seu pai Carlos Tadeu Por quem Você O ofereceu No dia Em que O fez E especialmente Hoje Dou Neste Momento 10 mil Bênçãos Especiais Que ele Receberá Todos os Dias As Três Horas Da Tarde E Especialmente Nas Sextas Feiras As Três Horas Na Hora Em que Expirei Na Cruz Assim Cumulo De Graças De Somente A você Mas Especialmente Aquele que você mais ama neste mundo E assim Meu sagrado coração Pode fazer Verter As Correntezas De minha graça Sobre Este mundo Que só poderá ser Salvo Por um milagre Do terço Da minha misericórdia A todos Eu abençoo com amor De Parrele Monial De Dozulê E De Jacarei Amados filhos meus Eu sou a rainha e mensageira da paz Venho do céu hoje Para dizer a todos vocês Sou a mensageira da paz Por isso Vocês devem acolher a mensagem de paz Que trago da parte do Senhor Que é a última chance que Deus Dá ao mundo inteiro Sou a mensageira da paz Por isso vim do céu Para chamar todos os meus filhos A oração Ao sacrifício E a penitência Que é o único caminho Que leva a Deus É preciso que agora Apressem a conversão De vocês O mais depressa possível O Pai Esperou este tempo E escolheu este tempo Para me enviar Com as últimas mensagens A humanidade Para chamar todos os meus filhos A conversão A conversão E a salvação Não há mais tempo Os selos serão abertos Em breve E ai dos pecadores Ai dos habitantes da terra Que não tiverem ouvido A minha voz Serão como lenha Queimando no fogo ardente Para sempre É preciso Que todos se convertam Urgentemente Sim No dia do aviso A alma que tiver mais pecado Sofrerá maior ainda O peso Do julgamento de Deus Purifiquem as suas almas Pela penitência E pela oração Para que verdadeiramente Naquele dia Meus filhos Vocês possam Trocar Um olhar De amor De paz E de concórdia Com o Espírito Santo E não sejam Fulminados Pelos olhares Da justiça De Deus Sim É preciso Que todos Mudem de vida A terra Está saturada De pecados Ao longo De todos Esses anos Minhas mensagens Foram desprezadas Minhas lágrimas Foram negadas Minhas aparições E meus videntes Perseguidos E silenciados Injustamente A humanidade Continuou trilhando A estrada do pecado A estrada do afastamento De Deus Da rebelião A sua lei de amor E entregando-se Totalmente A adoração Dos novos ídolos Que foram construídos Do poder Do dinheiro E do prazer Por isso É preciso Que as almas Justas e santas Dessa geração Perdida Se levantem Para me ajudar A salvar O que ainda pode Ser salvo O que o meu filho Jesus Disse a minha filha Margarida Da Bélgica Repito agora Sim Por cada alma Que se perca Eternamente Por não Se levar a elas As mensagens E os avisos Do meu filho E os meus Pagarão Por toda Eternidade Por estas almas Por isso Meus filhos Não sejam Omissos Não pequem Por omissão Por preguiça E por covardia Porque o meu filho Jesus Deplora Detesta Os covardes E ama As almas Corajosas Que não tem medo De anunciar Ao mundo As nossas Palavras As nossas Mensagens De amor Sim É preciso Que o mundo Se converta Porque um dia Se ouvirá Um trovão Tão poderoso E a terra Tremerá Com tanta força Que cidades Inteiras Virarão cinzas Em poucos instantes Porque junto Com tudo isso Um fogo Terrível Virá do céu Como eu Anunciei Em Akita É preciso Que se Convertam Urgentemente Continuo Transpassada Por uma Espada De dor Porque a Humanidade Continua A desprezar As minhas Mensagens Ainda Que os homens Construíssem A maior Represa Do mundo Não poderiam Conter Tantas Lágrimas Que eu Derramo Pela perda De tantos Dos meus Filhos Deus Usem A medalha Do meu Esposo José Com amor E por meio Dela Peçam Que a chama De amor Do meu Coração E do meu Esposo José Desça Sobre as Almas De vocês Beijem Esta medalha Com amor Todos os Dias E Sobretudo Segurando-a Peçam Ó coração De São José Abrazai-me Com a chama De amor Do imaculado Coração De Maria E então Meu esposo José Verdadeiramente Abrazará Os corações De vocês De amor Por mim E pelo meu Filho Jesus E então Vocês se tornarão Como ele Chamas Incessantes De amor Por nós José E eu Éramos um Com Jesus Todos os Desejos De José Eram os Mesmos De Jesus E os Do meu Coração Quando vocês Tiverem os Mesmos Desejos De Jesus E os Meus Nos seus Corações Morrerá Em vocês Todo Homem Terreno Mundano E surgirá O novo Homem Renascido A humanidade Perfeita Realizada Transformada E sublimada Em Deus Continuem Rezando O meu Rosário Todos os Dias Por meio Dele Salvarei Este mundo E as Suas Famílias Meu Filhinho Marcos Hoje Abençoo A você Mais uma Vez E te Digo Obrigada Obrigada Por mais um Mês Me servindo Na oração No trabalho No sacrifício Fazendo os Rosários Meditados Para mim Fazendo os Terços Para mim Fazendo os Terços da Misericórdia Para o meu Filho Cuidando Das almas Dos meus Filhos Através Dos programas Da rádio Mensageira Da paz Através De cada Cenáculo Mesmo Estenuado Do sacrifício Das dores De cabeça De cada Noite Você Esqueceu-se De si Mesmo Renunciou A si Mesmo Para pensar Só em mim E nas Almas Colocando-nos Em primeiro Lugar Por tudo Isso Obrigada Pela sua Contínua Doação Cuidando E verdadeiramente Guiando Os jovens Que eu chamei Para serem Todos meus A cada Dia Na oração Na santidade No verdadeiro Amor Amor a mim E ao meu Filho Obrigada Por ser Uma chama De amor Que arde Continuamente Trabalhando Pela construção De meu Santuário Aqui E de meu Santuário Espiritual Nas almas Nas almas Nas almas De meus Filhos Obrigada Fique sabendo Filhinho Meu Que tantas Vezes O demônio Pretendeu Tirar a sua Vida Como naquela Vez Em que você Voltava da Escola E um Homem Desconhecido Te pediu Para que você Entrasse No veículo Dele Para mostrar A ele Onde era Tal e qual Lugar E você Inspirado Pelo seu Anjo da guarda Não aceitou Fugiu Entrando Numa casa E esperando Aquele Homem Ir Embora Sim Você Deveria Ter sido Vítima De algo Terrível Naquela Ocasião Mas eu Te salvei Eu te Defendi Bem como Também Daquela Vez Em que Malfeitores Foram Até o Monte Antigo Para fazer Algo Terrível Contra a Sua Vida Eu te Defendi Eu te Protegi Eu te Guardei E por Causa Disso Meu filho Você não Deve Temer Nunca Porque eu Sempre Estarei Com você Continue Fazendo A minha Vontade Continue Servindo Me E eu Continuarei Também Te servindo Com as Minhas Graças De amor Continue Fazendo A minha Vontade E eu Também Cumprirei Todos Os desejos Mais Santos Do seu Coração A você E também Ao meu Filhinho Carlos Tadeu Abençoe-o Agora Dou ao teu Pai Carlos Tadeu Neste Momento Quinze Mil Setecentas E oito Graças Que ele Receberá Nos meses De julho Agosto E setembro E setembro Todas Elas Frutos Do Rosário Meditado Trezentos E trinta E seis Que você Fez para Mim E que você Ofereceu Especialmente Pelo seu Pai Carlos Tadeu E a você Meu filho Carlos Tadeu Digo Obrigada Por ter vindo Mais uma vez Me consolar Você tirou Agora Novecentos E setenta E oito Espinhos Do meu Coração E setenta E nove Espadas De dor Que o mundo Hoje Cravou No meu Coração Obrigada Filipe Pelo seu Amor Mamãe Te ama Muito E nunca Nunca Tira os olhos De você Você está Aqui No meu Colo No meu Coração Dia E noite Mesmo Quando você Está dormindo Eu velo Sobre você E todos Os dias Apresento A Santíssima Trindade Os méritos De minhas Dores E lágrimas Pela sua Alma E sobretudo Ofereço Também Os méritos Da dor Que eu senti No sábado Santo Quando Estive Em completa Solidão E sem O meu Filho Pela sua Intenção Nestes Dias Ofereci Também A dor Que eu Senti Quando Meu Filho Despediu-se De mim Para ir Morrer Pelos Homens A dor A dor Que eu Senti Naquele Momento Foi Tal Que se Os anjos Não Me Amparassem Eu morreria De dor Tenho Oferecido Ao Pai Os méritos Desta Minha dor Por você Nos últimos Dias Para Alcançar Novas Graças Do amor De Deus Para você E todas Elas A Santíssima Trindade Me concedeu Sobretudo Você Receberá Uma Especial Benção Minha Por causa Dos méritos Desta Dor Todos os Sábados Às Cinco Da Tarde Eu Te darei Esta Graça Que alcancei Do Senhor Pelos méritos De minhas Dores E Lágrimas Veja Meu filho Dei a você Como filho A criança Mais corajosa E valorosa Que encontrei Na terra Percorri o mundo Todo Procurando Pelo menos Doze Crianças Como ele Encontrei Algumas De algum Valor Mas O mais Valoroso Foi o filho Que te dei Dei a você Esta Criança Como filho Para te Mostrar Quanto amor Eu tenho Por você E o quanto Eu confio Em você Você deve ser O tutor Deve ser o guia Deve ser o conselheiro O pai Desta alma Que precisa Tanto de você Para saber Se conduzir Se conduzir Se proteger E vencer Neste mundo Terrível E cruel Principalmente Com as almas Inocentes E boas Como a desta Criança O mundo O mundo É especialmente Cruel Com estas Almas Puras Que não Tem malícia E portanto São Continuamente Traídas Injustiçadas E enganadas Pelos maus A você Meu filho Cabe a missão De proteger Esta criança Que dei a você Por filho Ajudando-a A se proteger De todas Estas almas Más A você Cabe a missão De livrá-lo Destas Almas Más Para que elas Não o façam Mais sofrer Para que elas Não o façam Desanimar Você Deve proteger O Marcos Entende? Você deve ser O guia O conselheiro E o professor Dele Especialmente Neste ponto E você deve ser O anjo Guardião Dele Especialmente Neste ponto Você deve Aconselhá-lo Deve amá-lo Como ele é E deve ajudá-lo A crescer Humanamente Para que Espiritualmente Tão grande Como já é E humanamente Tão grande Graças a você Ele possa Verdadeiramente Atingir Aquele cume De perfeição Que eu desejo Dele Em todos os pontos Para que se cumpra A minha vontade E também Dei a você Este filho No qual manifestei Os sinais Mais esplêndidos Que não manifestei Nem nos filhos Mais santos Que já pisaram Neste mundo Para que você Veja Quanto você É valioso E precioso Para mim Com vocês Dois Farei Grandes Obras Com vocês Dois Com os dois Corações Unidos De vocês Farei Eu e Jesus Os nossos Dois Dois Corações Unidos Faremos Obras Grandiosas Para a salvação Das almas O plano Que temos Sobre vocês É ainda Muito grande E não pode Ser revelado De vocês Peço apenas Confiança E total Docilidade A minha voz Deixem-se Levar nos meus Braços Deixem-se Conduzir por mim E os nossos Planos Se realizarão De você Peço Tão somente A fé Pura Firme E completa Que você Tem manifestado Até agora E eu Conheço Tão bem E ainda Muito mais Maravilhas Prodígios E graças Realizarei Na sua vida E por meio De você Na vida De tantos Filhos meus Que não só Sem o sim Do meu filho Marcos Mas sem o seu sim Também Não podem Ser salvos E estariam Perdidos Morreriam Estariam Mortos Para a vida Eterna Para sempre Por isso Siga em frente Filho meu Com total Confiança E abandono Nas minhas Mãos Nos meus Braços Total e Completa Confiança E docilidade Agora E te Digo Não tenha Medo De nada Estarei Sempre Com você E Especialmente Estarei Ao seu lado Quando você Falar de Minhas Mensagens E do meu amor E do meu amor Aos meus filhos Tocarei os corações E farei Com que todos eles Sintam A minha presença Na sua pessoa Trabalho E no seu amor A todos Especialmente A você Abençoe Com amor De Fátima De Caravaggio E de Jacareí De Caravaggio E de Caravaggio Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses terços chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos novamente abençoo, para que sejam felizes e deixo a minha paz. Amém. 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 Amém.